Música Ei criançada, feliz natal! Vai começar o brilho do ar Festa tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas no céu, a cintilar Cores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus o coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar o brilho do ar Festa tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram este dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, a cintilar Estrelas no céu, a cintilar Cores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que o arranha-céu Mais alto que o submarino Maior que o universo Mais alto que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que o arranha-céu Mais alto que o submarino Maior que o universo Mais alto que o arranha-céu Me ama e me conhece E desde sempre foi assim É bom saber que Ele tem Um plano para mim Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos E crianças, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje É sobre a grande espera Para o nascimento de Jesus Isso mesmo Maria José Depois que o anjo foi lá E anunciou Vocês lembram disso Da história passada? Pois é O anjo apareceu Para Maria José Foi para falar Que Maria estaria grávida de Jesus Só que eles tiveram que esperar Um grande tempo Nove meses Igual a mamãe de vocês esperou Para que Jesus pudesse nascer E aí eu vou contar para vocês Um pouquinho dessa espera Para o bebê nascer A gente sabe que ele demorou nove meses Não é mesmo? Já falei isso com vocês Pois é Maria e José esperaram Todo esse tempo Para que Jesus pudesse fazer E várias coisas aconteceram Durante esse período A bíblia conta Que enquanto Jesus Estava dentro da barriga da Maria Jesus ia crescendo E se fortalecendo em espírito E eu vou contar para vocês Vocês lembram de João Batista? Pois é Maria um dia foi visitar a mãe dele Logo depois que ela ficou sabendo Que estaria grávida de Jesus Ela foi até a Idade Para visitar Isabel e Zacarias Os pais de João Batista Isabel também ainda estava grávida De João Batista Vocês lembram que João Batista também foi anunciado Pelo anjo Gabriel Que foi até Zacarias E contou Pois é Isabel não podia ter filhos E Isabel e Zacarias Eram muito velhinhos já Então o anjo veio E falou que Deus ia dar para eles Um filho que ia ser o João Batista Aí Maria foi lá Para ver Isabel E contava a grande notícia Isabel já sabia E a Bíblia conta Que quando as duas se encontraram Isabel foi cheia do Espírito Santo E ela foi com tanta alegria Que o bebê também sentiu aquilo E se moveu dentro da barriga dela O bebê que era o João Batista Depois disso João Batista nasceu Aconteceram várias coisas Mas chegando perto Do nascimento de Jesus O imperador César Augusto Mandou que toda a população Se alistasse Alistar é como uma contagem da população Então eles tinham que ir para a sua cidade Todo mundo tinha que entrar na sua cidade mesmo Para se alistar E aí Maria e José estavam em Nazaré Eles tiveram que ir para Belém Que era a cidade de José Para poder se alistar E já estava quase perto da hora De Jesus nascer Quando eles estavam lá em Belém Maria começou A entrar no período do parto dela Para o bebê nascer Ali ainda Então eu imagino Eles estavam fora da cidade deles Eu vi a conta também Que em Belém Não tinha um lugar para eles se hospedarem Vocês lembram onde eles ficaram? Onde Jesus nasceu? Um estábano Um estábano E ele foi colocado em cima de uma mediadora Mas o nosso foco aqui hoje Não é falar do nascimento de Jesus ainda O Natal está chegando Mas ainda nós não vamos entrar nos detalhes Do nascimento de Jesus Eu quero falar outras coisas para vocês Desse período de espera E das dificuldades que foram enfrentadas Quando você nasceu A mamãe de vocês Provavelmente foi para um hospital Não é mesmo? Então vou mostrar uma coisa para vocês Ela chegou no hospital E provavelmente foi colocada em uma cadeirinha de rodas Vocês estão vendo aqui? Pois é Essa é a minha bonequinha Ela foi colocada em uma cadeira de rodas Lá no hospital Tinha um médico Para cuidar dela Tinha uma enfermeira Também para cuidar dela Ou várias enfermeiras Pois é E no hospital tinha toda uma estrutura Para que você pudesse nascer Como eu nasci Enfim Maria não se deparou com isso Jesus nasceu em um estábulo Em um estábulo Onde os animais ficam E a mandiedora É onde normalmente se coloca a comida dos animais Pois é Mas sabe o que é mais importante Nessa história toda Nesse período de espera É que Maria e José Mesmo que provavelmente Eles tenham planejado Um nascimento diferente para Jesus Eles tinham fé E confiaram em Deus o tempo todo Confiaram que nada sai do controle de Deus Não é mesmo? A gente sabe Que tudo que acontece na nossa vida Tem um propósito de Deus Eles sabem o que é melhor para a gente Então Maria e José Eles confiaram muito em Deus E que tudo aconteceria Da forma que Deus havia prometido Afinal eles estavam cumprindo Uma promessa de Deus também Que era o nascimento de Jesus Então o que eu quero mostrar para vocês É que mesmo diante de uma situação Que às vezes A gente queria que acontecesse de outra forma Ou a gente queria uma outra coisa Às vezes um presente muito especial E a gente quer rápido A gente quer do nosso jeito Não é assim que as coisas acontecem A gente precisa saber esperar Tem um tempo Jesus foi crescendo Vocês devem saber como um bebê vai se formando Então ele começa bem pequenininho Ele precisa de um tempo de crescimento Ele vai ganhando peso Vai ganhando forma O sistema dele O nosso sistema do nosso corpo Vai desenvolvendo Vai ficando mais Se aperfeiçoando Então é necessário Todo esse tempo Para que o nosso corpo Funcione de uma maneira correta Então esse tempo de espera Foi muito importante E mesmo as coisas não saindo Como provavelmente eles planejavam Que era às vezes Jesus nascer em Nazaré Algo do tipo Ele nascer em Belém Num lugar que não tinha Um lugar para eles se hospedarem Alguma coisa assim É importante que eles mantiveram A fé deles Eles confiaram em Deus O tempo inteiro Confiaram E tinham fé Que Deus estava no controle De todas as coisas Então eu quero chamar vocês Para agora Para orar Falar com Deus Para Ele nos ensinar A ter essa fé Nos ensinar A saber esperar as coisas Nos ensinar A entender Que as coisas acontecem Da melhor maneira Da forma que Ele planejou E não às vezes Da forma que a gente quer Vamos lá Fecha os olhinhos E vamos falar com Deus Deus, muito obrigada Por essa história Muito obrigada Deus Porque o Senhor Mandou o Seu Filho Aqui na Terra Em forma de homem E nós podemos Comemorar o Natal hoje Que é o nascimento de Jesus O nascimento de Deus De uma promessa Que o Senhor tem Para as nossas vidas De trazer salvação De perdão Dos nossos pecados Pai E nós te agradecemos Muito por isso E te pedimos Que o Senhor Nos ensine a confiar No Senhor Nos ensine a ter mais Fé no Senhor A descansar No Senhor E obedecer Aquilo que o Senhor Tem para nós Que o nosso coração Seja grato Ao Senhor E que nós possamos Ser sempre perdidos E confiados em Ti Em nome de Jesus Amém Até a próxima Olá crianças Tudo bem Hoje nós vamos Fazer uma atividade Muito legal Vocês vão precisar De quatro coisas Algodão Grãozinhos de feijão Grãozinhos de feijão Um potinho E água Nós vamos colocar O algodão No fundo do nosso potinho Só um pedacinho Vamos colocar os feijões E mais um pedacinho De algodão Dessa vez Bem pouquinho Você pode abrir Bem nele assim Só uma caminha Bem fininha Para ficar por cima dele E aí nós vamos Regar um pouquinho E agora vem a parte Mais legal Da nossa experiência Sabe qual é? Esperar Isso mesmo Assim como Maria Vocês ouviram a história hoje Teve que esperar Por Jesus Durante nove meses A sua mamãe Também te esperou Por nove meses A minha mamãe Me esperou Por nove meses Nós vamos esperar O nosso feijãozinho Que está aqui dentro Brotar Mas nove meses? Não Ele vai brotar Nessa semana Daqui a uns cinco dias Mais ou menos Depois que você quiser Claro Mas aí Eu queria conversar Com você Uma coisa Já viu que hoje A gente quer que tudo Seja igual no McDonald's Você peça E daqui a um minutinho Já esteja na sua mão Que a gente não tem tempo Mais para esperar Nada Porque a gente quer Tudo rápido E muito ágil As coisas não se conseguem Nós precisamos de esperar E saber Que tudo tem o seu tempo Na Bíblia Lá em Eclesiastes 3 Diz que há tempo Para todas as coisas Nós precisamos Aprender a esperar Então vamos orar E agradecer a Deus Por esse tempo Por esse tempo Confiança no Senhor Muito obrigado Em nome de Jesus Amém Amém E o que vocês precisamos em comum, a gestação e a germinação. Os dois nos ensinam sobre a espera, sobre esperar o tempo certo de todas as coisas. Quer ver só, você sabe quanto tempo uma mulher espera para ter um bebê? Isso aí, cerca de nove meses. E o elefante, quanto tempo ele espera para ter um bebê? 22 meses, mais ou menos. Quase dois anos. Ah, e um gato? Um gatinho espera só 67 dias para o filhotinho dele nascer. Mas e as plantas? As germinações também ocorrem em tempos diferentes. Uma melancia, por exemplo, ela pode germinar em até 15 semanas. E a goiaba? Em até 11 dias, bem rapidinho. Viu só? Que cada coisa tem seu tempo e não adianta querer apressar. A gente tem que esperar o tempo certinho que Deus determinou para cada coisa. Muito legal essa curiosidade. Você sabia sobre o tempo que cada uma dessas coisas que eu falei demorava para crescer? Para nascer? Pois é. Então, espero que vocês tenham gostado da curiosidade. Um beijão e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!